Ser profissional exige dedicação, mas também exige curso de qualidade com estrutura adequada. Se você procura por um curso de mecânica e elétrica de motos, ele vai até você. É o ônibus escola, com instalações apropriadas para o aprendizado completo em torno da prática. São 20 horas com certificação. A preocupação é viabilizar para o aluno condições de iniciar no mercado de trabalho com qualidade teórica e técnica. A ideia de trazer o curso de mecânica de moto sobre rodas até a cidade do aluno, especificamente, traz o conhecimento para ele e o privilégio para ele estar fazendo esse treinamento, se profissionalizar ou abrir até mesmo uma loja, trabalhar sobre oficina. Para mim, minha maior conquista é o conhecimento. Para não ser totalmente dependente de um mecânico, de uma empresa, eu ter o conhecimento de eu mesmo poder arrumar quando está estragado ou ajudar um amigo. A capacidade aqui é para 18 alunos. Todos eles têm acesso a material de primeira linha, estudam diferentes tipos de motor e sabem que isso é importante para a prática. Cada motor tem sua ferramenta, cada motor tem seu sacador. Então, não é simplesmente montar um painel e sair trabalhando. Tem as ferramentas certas e dentro desse nosso treinamento ele vai sair com todo esse conteúdo, listagem de todas as ferramentas, tabelas de código de todo. Bom, hoje como eu sou marmoreiro, eu estou fazendo esse curso já para poder mudar de área, porque como é uma coisa que eu gosto, esse curso vai acabar me sacando e me colocando dentro do mercado de trabalho. Para que o curso profissionalizante de mecânica e elétrica de motos chegue à sua cidade, entre em contato pelo telefone 45 9 99 28 27 52. E mais informações você tem também pela página do Facebook Catatau Cursos. A escola técnica na estrada é Catatau Cursos. A escola técnica na estrada é Catatau Cursos.